Oi meus amores, estou aqui na cidade de Jacutinga e vim mostrar para vocês aqui toda a tendência ao outono e inverno. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço para você se inscrever e deixar seu comentário aqui. Vou mostrar para vocês as lojas de Jacutinga, outono e inverno, tricô, vestemalhas aqui de Jacutinga. Aliás, já se prepara porque vai ter muitos vídeos aqui maratonando toda a cidade para vocês, tá bom? Então vem comigo. Meus amores, estou aqui em mais um vídeo na Galeria Resende, que é conhecida como Galeria Bonaldi também, tá? Vou mostrar as lojas para vocês, é continuação do vídeo, tem vários vídeos dessa galeria, já veja aqui na descrição. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu comentário, me fala se vocês estão gostando que eu vou mais saber, tá? Então vem comigo. Estamos hoje, estou aqui na loja Estoque Malhas, tá? Tem uma variedade também. Olha quanta variedade que tem aqui. É uma loja bem grande, com muita variedade, aqui em Jacutinga. Aliás, eles também tem loja na Shopee, tá? Então bem legal que você que gosta de comprar também à distância, já procura aí Estoque Malhas. Depois eu vou deixar o contato deles aqui para vocês, tá bom, meus amores? Mostra aqui o precinho das peças, olha. R$ 25,00, ó, R$ 25,00. R$ 32,00 esse casaquinho, tá bom? R$ 40,00 esse outro casaquinho vermelho. Olha que lindo esse vermelho, ó, tá? R$ 40,00 esse daqui é um vinho, né? R$ 40,00 esse. Esse aqui, ó, R$ 40,00. Peça linda, né? Muito linda mesmo. Quanto que tá saindo essa daqui, ó, Malprint aí? Esse aí tá R$ 38,00. R$ 38,00. Peça linda. Vou mostrar aqui para vocês aqui na frente também. Olha, e legal que eles fazem uma composição bem legal para você ver que dá para você usar. Tá vendo esses saílias de corinho? Tá super usável. Quanto é esse conjuntinho? R$ 55,00. R$ 55,00. E essa daqui? R$ 65,00. R$ 65,00. Tá, olha, R$ 39,00 essa blusinha laranja, R$ 39,99 essa daqui. Olha essa blusa que coisa mais linda. Quanto tá saindo essa? R$ 65,00. R$ 65,00. E esse casaco? R$ 55,00. R$ 55,00. Gente, é uma loja que tem uma variedade e tá aqui há muitos anos já, eles trabalham aqui, tá? Dentro de Jacutinga. Essas blusas aqui tá saindo a média de quanto? Tem essa daqui de R$ 55,00. R$ 55,00. R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 55,00. R$ 55,00. R$ 45,00. 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 R$ 45,00 Além de toda a moda feminina, eu também trabalho com a moda masculina. Olha aqui, R$ 75,00 todas essas peças na prateleira acima, tá? Vários modelinhos. Aqui abaixo, na faixa de R$ 100,00, R$ 90,00, R$ 100,00, tá? Olha que peças lindas de polo aqui, ó. Com zíper, com bolsinho, tá? As de baixo tá quanto? R$ 75,00. R$ 75,00. Então, aqui tem moda feminina e masculina, tá? Olha, procura a loja, tem uma variedade. Vale muito a pena. Eu vou fechar aqui com vocês, aqui a parte masculina. Espero muito que vocês tenham gostado aqui da loja. Me fala aí se gostou, já deixa seu comentário. Meus amores, tô aqui na loja Angélica, tá? Angélica Gonçalves, a loja de tricô, tá? Olha a variedade que ela tem aqui na frente da loja dela, no manequim, tá? Olha, muito bonitas as peças dela. Vamos já perguntando aqui pra ela também, os modelinhos dela, ó. Olha aqui, ó. Que modelo lindo, tá vendo? Já é a vitrine dela aqui, gente, né? Já mostrando tudo pra vocês, já. Vamos perguntar o que é o precinho. Qual que é o preço dessa peça aqui? Essa é R$ 59,00. E essa, esse conjunto? Esse conjunto tá saindo, né, o casaco. Esse sai R$ 69,00. O casaco, gente, R$ 69,00. Olha que peça linda, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou perguntar o preço dessa. Qual que é o preço dessa, Azul? Essa sai R$ 55,00. R$ 55,00. E esse que é um conjuntinho? Esse é um conjuntinho. Esse sai R$ 79,00. R$ 79,00. R$ 79,00. R$ 79,00. R$ 79,00. R$ 79,00. Essa sai R$ 79,00. Muito lindo, gente. E essa de Animal Print? R$ 55,00. R$ 55,00. Vou mostrar aqui pra vocês a loja aqui dentro. Uma variedade. Olha quanta variedade, gente. Olha que loja linda. Tá? Mostra aqui em cima pra vocês também. Uma loja com muita variedade. Vou perguntar o preço de algumas peças aqui pra vocês. Pra matar a curiosidade de vocês também, né? Essa de Animal Print tá quanto? Essa é pontão. Essa sai R$ 99,00. R$ 99,00, só que é pontão, tá? Aquela de coração é quanto? Mara, né? R$ 82,00. E essa mais curtinha aqui, ó? Essa é Modal R$ 79,00. Ah, de Modal R$ 79,00. Gente, são peças de fio com qualidade, diferenciado. Então, dá um acabamento muito bonito no corpo também, tá? Vou mostrar aqui mais pra vocês a loja. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar um peço dessas peças aqui. Aquela primeira ali tá saindo quanto? Aquela sai R$ 59,00. R$ 59,00. E a rosa... Que cor que é aquela ali? Aquela ali é a laranja, né? Laranja. Que tá usando agora. Essa que ela sai R$ 79,00 e bufantinho. Olha. Manga bufante. Manga bufante. E essa toda marronzinha? Essa sai R$ 89,00 também. Tudo fio diferenciado, tá, gente? Tá certinho. Olha, gente, que lindo. Olha o quanto a blusa. Tem as modalzinhas também. Tem as puçais. Pruçais, sim. Então, gente, ó. Gente, olha que blusa mais linda. Ela é modal. Modal mais fino, né? Quanto que tá saindo essa daqui? R$ 69,00. R$ 69,00. R$ 69,00. Olha isso, gente. Já sai prontinha da máquina. Olha que trabalho mais maravilhoso. Essa daqui também. Olha que linda, gente. Olha que peça. Da noja da Angélica, tá? Como eu falei pra vocês, tem uma variedade, gente. Fiquei doida essas peças aqui, ó. E olha que tecido gostoso. Angélica Gonçalves Tricor. Angélica Gonçalves Tricor. Da minha amiga aqui. Olha que linda. Nossa. E essa cor que tá, tipo, só na moda, né? Socorro. Essa cor é maravilhosa também. Amo. Mostardinha. Essa é R$ 60,00? R$ 69,00. R$ 69,00. Bom, vamos finalizar aqui, gente. Mostrar aqui só pra vocês verem. A loja dela é uma loja muito gracinha. Olha, tem até carpete. Uma loja chique, né, querida? Diferenciada. Aliás, eu tava falando que as peças dela... Não estou achando nas outras lojas, não. A loja dela tem umas peças bem variadas, bem diferenciadas mesmo, tá? Já vou deixar aqui pra vocês o contato aqui da loja pra vocês. Já faz um print aí e vem visitar a loja da nossa amiga aqui, Angélica. Tá bom, meus amores? Meus amores, estou aqui na loja Social Modas, tá? Confecções. Ó, aqui, ó. Tá? Ela trabalha com a moda masculina também e feminina. Número 24. Olha que lindo aqui, ó. Tá, meus amores? Olha que belezinha. Quanto tá esse casaco vermelho aqui, vinho? 57. 57. Olha que lindo, gente. E a blusinha de dentro? A blusinha é 59. 59. Muito lindo mesmo. 49 reais. Vou mostrar aqui dentro aqui pra vocês a loja, tá, meus amores? Ela trabalha com masculino, como eu falei pra vocês. Quanto é esse poncho? 59. 59. E aquela dali, ó, belezinha? 55. E a de cima? Olha, 55, 48, 39 e 59. Nossa, essa aqui tá muito legal também. Gente, tem essa aqui também, ó. 78 reais masculino. Olha que linda, tá? Muito linda também, ó. Gente, aqui também tem a calça social, tá vendo? Tanto que a loja é conhecida como Social Malhos por causa disso. Olha a calça, que linda, de lã. Olha, olha, tá vendo, ó, fechamento da barrinha. Tem bolso também. Vou mostrar aqui pra vocês. No Gê e no Gê. Gê e Gê? Gê e Gê. Olha que legal, gente. Olha que bonito, tá vendo? Tá com bolso. Olha que chique isso. Muito legal, gostei bastante. E quanto tá saindo mesmo? 49. 49 reais, tá? E uma calça social, né? Olha que chique isso. Amei, amei. Muito linda. Aqui tá saindo quanto, aquela azulzinha? A azulzinha tá 49. E a minimal print? Aquela ali, ela é um colete frente e verso, tá 64. Tá. A masculina aqui tá quanto? 70 reais. E a próxima? Qualquer uma delas, 70 reais. 70 reais? Qualquer uma, olha que linda, gente. Com um zíperzinho em cima, na gola, enteriça, tá vendo? Olha essas blusas masculinas, tá? 70 reais, tá? Olha que linda. Muito linda com zíper, tá vendo? Bem jovem. Bem legal, porque tão difícil você achar, né? Bonito mesmo. E ela também vende aqui, essas calças, como chama? Calça canelada. Calça canelada. Quanto tá saindo a calça canelada? Tanto canelada, quanto assim, com pé, sem pé, é tudo 29. 29 reais. Fio 80 também, com pé e sem pé. Ah, tá. Aqui, ó, veludinho por dentro. Nossa, muito legal. E essas aqui, gente, é tão difícil a gente achar, né? Sim. Quem fabrica, muito legal. É bem grossa, é dois cabos de fio, viu? Tá vendo? Bom, meus amores, eu tô aqui na loja, então, na loja social. Na ADV Confecções, tá? Então, já vou convidar pra vocês virem na loja dela, que ela tem uma variedade, como eu mostrei pra vocês, tá bom, meus amores? Uma variedade. É, tem de tudo aqui, ó, na loja dela. Muito legal. Tá bom, meus amores? Ó, já deixa teu comentário aí, me fala se gostou e vem visitar a loja dela. E aí, ó, já deixa teu comentário. Eu tô aqui, ó, já deixa teu comentário.